Gente, a gente precisa falar sobre Hatchet, da Netflix. É uma série inspirada naquela enfermeira horrível que tem no Estranho no Ninho. Não sei se alguém já viu esse filme, que é lá de 70 e pouco, 78, eu acho. E, então, quem é essa Ratchet, né? Quem é a principal? Não é ninguém menos que a Sarah Paulson, que é uma das favoritas lá do Ryan Mert, né? Que é o diretor da série. Então, essa série é baseada nessa enfermeira e começa já de um jeito bem do Ryan mesmo, bem American Horror Story, que eu fico encantada com as séries dele. Essa série, assim, ela começa muito básica, muito fácil e começa a entrar num enredo que tudo se encaixa e tem muito plot twist, é muito legal de assistir. E ela tem só oito episódios e já foi confirmada, foi uma série que a Netflix já confirmou pra segunda temporada antes de estrear. Então, ele realmente é bem consagrado, né? E, então, ela quer uma vingança. Ela tenta entrar num hospital psiquiátrico e ela quer uma vingança e quer ajudar. Não bem uma vingança, mas ela quer ajudar e tentar se vingar de algumas pessoas durante a série. Mas ela quer ajudar o irmão dela, que eu não vou dar um spoiler maior aqui, mas ela quer ajudar alguém. E acontecem muitas coisas. Essa série aborda, como sempre, e ele aborda temas bem, assim, da atualidade e ela se passa em 47. Então, a estética, assim, é perfeita, perfeita. É uma série muito legal de assistir. Bem American Horror Story. Me lembrou um pouco do Freak Show. Pra quem gosta, vai ser muito bom. Então, é isso que eu posso falar. E tem participações especiais, como a Sharon Stone. linda demais. Então, vale mesmo a pena assistir essa.